As viagens de Colombo, canta passarinho, os objetivos de Colombo Era até atingir o oriente, navegando para o oeste, isto é, em direção ao ocidente Seu plano baseava-se na ideia de que a terra era redonda, como muitos estudiosos defendiam Com três navios, Santa Maria, Pinta e Ninã Concedido pelos reis espanhóis, Colombo e sua tripulação partiram do porto espanhol de Polos Em 3 de agosto de 1492, em 12 de outubro, dia das crianças Pensaram ter chegado à Índia, por isso chamaram os habitantes da terra de índios Mas o lugar em que as caravelas de Colombo apontaram era uma ilha no Mar do Caribe Chamada pelos nativos de Guanaani, e a qual os espanhóis deram o nome de São Salvador Depois, a expedição explorou outras ilhas da região Colombo retornou à Espanha e nos anos seguintes comandou mais três viagens a São Salvador Sempre acreditando que havia chegado na Índia Morreu sem saber que chegar a outro continente Somente com as viagens de outros navegadores Sobretudo de Florentino Amélico Vespúcio É que o engano foi esclarecido O continente passou a ser chamado de América Em homenagem ao navegador Amélico Vespúcio O Novo Mundo O Colombo viajou O Colombo viajou O Colombo viajou Fiquem bem longe das maldades Página 27